em julgar a minha causa. Apreça-te, ó Deus, em me socorrer. Apreça-te, ó Deus, em fazer justiça na minha causa. Aleluias! Papai te trouxe até aqui pra dizer pra você. Tem algo aí que não vai demorar, viu? Tem algo aí que não vai demorar. Por esse motivo. Tem algo aí que não vai... Saiu aqui e voltou? Será que voltou? Deixa eu ajeitar aqui. Tem algo aí que não vai demorar. Deus me revelou motivo, viu? Motivo porque... Isso não vai demorar. Por glórias, eu já quero que você, que você coloque o seu primeiro nome, o seu primeiro nome. Eu quero que você coloque Salmo 70. Coloque o seu primeiro nome e coloque o Salmo 70. Vai se cumprir na minha vida. Apreça-te, ó Deus, em me socorrer. Apreça-te, ó Deus, julga a minha causa. Apreça-te, ó Deus. Traz a resposta urgente. Opera, Senhor. Faz de pressa, traz de pressa. Deus me revelou algo que não vai demorar. Ele me revelou um motivo, viu? Deus me revela um pedido que alguém aqui fez. Sabe, quando você... Você, pra comemorar, você depende. Você depende de alguém. Tem gente que tá aqui na live. E o Todo-Poderoso me revela. Para você comemorar, você tá dependendo de alguém. Tem gente que tá aqui, Deus revela. Filha, fale que eu vi. Eu sei quem foi falar, conversar. Tem gente que tá aqui que foi conversar. Você foi falar. Eu vi pedidos que foram negados. Eu vi pedidos que foram negados. Deus me revelou pedidos que foram negados. Tem gente que tá aqui, aleluias, que além de negar o pedido, Deus me revela também que a pessoa ela te tratou mal. Eu vi gente aqui que foi mirada. Além de negar, também foi humilhada. Tem pedidos que foram negados. Tem coisa que Deus falou pra você. Fale-se. Tergalassocominaiastébia. Tem pedidos que foram negados. Tem pessoas. Me revela o Espírito Santo Divino. Sabe, lhe tratou de uma forma que eu disse, Deus quer isso. Como é que o Senhor mandou eu procurar? O Senhor mandou eu falar? De quem é essa revelação? O Senhor mandou eu procurar? O Senhor mandou eu falar? E que negócio é esse? O Senhor mandou eu procurar? O Senhor mandou eu falar? Eu falei. Eu procurei. Mas olha só como foi que a pessoa me atendeu. Olha só o que a pessoa me disse. Tem gente que tá aqui na live que o que você ouviu doeu até a tua alma. Porque além da pessoa negar, ela também falou algo. Que você não merecia ter ouvido. Você não merecia ter ouvido. E sabe o que você pediu? Sabe o que você procurou? Porque Deus mandou. Deus mandou você procurar. Deus mandou você falar. Papai, Deus está aqui pra dizer pra você. Aleluia. Que Ele já está tendo um particular, viu? Eu vejo um particular. Eu vejo alguém tendo um particular com Deus. Eu vejo uma pessoa que lhe humilhou. Eu vejo uma pessoa que não atendeu o pedido que você fez. Negou. Humilhou. Pisou. Tem alguém que Deus mandou. Você, você foi. Sabe? E a pessoa, meu Deus. Deus mandou dizer pra você, eu sei. Eu vi tudo, viu? Eu sei muito bem que quem é a pessoa que você dependia dela pra comemorar. Você dependia dela pra sair da situação. E ela diz assim, se você depender de mim? Se depender de mim, você vai ficar aí sofrendo. Se depender de mim, você não vai comemorar, não. Eu vejo, aleluia, gente com uma pedra com a tua causa. Eu vejo gente com uma pedra com a sua causa, viu? Tem gente ali, Deus manda dizer, eu vou tratar com gente orgulhosa. Eu vou tratar com gente que tem que aprender, aleluia, como trata a gente. A Bíblia diz que o povo tava sofrido na escravidão. Sobre o julgo da escravidão. Oprimidos. E Deus levanta Moisés pra libertar aquele povo. E Deus manda Moisés pra lá com o faraó. Faraó, libera o meu povo. Libera o meu povo pra fazer uma festa lá no deserto. E sabe o que foi que aconteceu? Sabe o que foi que aconteceu? A Bíblia diz que Moisés foi, porque Deus mandou. Mas quando chegou lá, o que foi que aconteceu? O faraó disse, quem você pensa que você é? E quem é esse teu Deus que eu não conheço? Tá travando a live, gente? Queridos, por gentileza. Clica nos três pontinhos. Tá no canto superior da live. Tá bom? E deixa o like na live, por gentileza. Você que vai me acompanhar sem estar ao vivo, o like vai estar no mesmo lugarzinho, né? Por volta da pé da live. Mas quem tá ao vivo comigo vai estar nos três pontinhos. Vocês podem ficar. Aqui tá chovendo muito, gente. Tá chovendo muito em Alagoas. Elâmpago, trovões. Deus abalou. O céu abalou até o setão de Alagoas. Choveu até... Foi chuva de granizo. Nem dá mal foi tudo. É bolinho espagrão. Os céus da nossa linda Alagoas. Mas tá tudo bem por aqui, né? A internet fica desse jeito. Eu já quero convidar você que é novo. É nova por aqui, tá? E não me conhece. Muito prazer. Eu sou a pastora Ana Paula Gomes. Aquela que Deus me apresentou com propósito. Tá? Então, já fica por aqui. Tá? Esse canal é um canal de oração. E aqui a gente não fala de religião. Nós falamos do amor de Deus. Deus e o Filho dele foi por amor à humanidade. Então, juntos nós somos mais fortes. Vamos andar juntos? Como, pastora? Deixe seu nome nesse canal de oração. Como é que eu deixo meu nome nesse canal de oração? É muito simples. É muito fácil. Basta você clicar. Nessa palavrinha aqui, ó. Quando você clicar na palavrinha inscrever-se, o YouTube já entendeu que você... Você quer ficar por aqui. Ele vai escrever o seu nome nesse canal todas as vezes que eu entrar ao vivo. Tá? Ele vai te notificar. Eu vou estar aqui orando por você. Seu nome já vai ficar nesse canal de oração. Juntos nós somos mais fortes. Glória a Deus. Cadê as minhas ovelhas obreiras? Estão por aqui? Minhas obreiras, ovelhas. Ovelhas, obreiras. Ovelhas, obreiras. Obreiras, ovelhas. Estão aqui? Gente, o Peter já fez três contas. Denunciaram. As três contas do Peter, mamãe. Depois, quando o Vitinho dá uma olhada, porque ele pede para compartilhar, Então, os fakes denunciaram. Para tirar o... Nunca mais ouviu o Peter. Ele falou, pastora, já a terceira conta que os invejosos entram na live e denunciam. Olha só. Para não ajudar a compartilhar. Foi. A mamãe estava toda sentindo falta do Peter, né? Foi desse jeito. Tem gente que Deus manda dizer para você, viu? Vai ser por esse motivo. Vai ser por esse motivo. Tem que mandar desbloquear as três contas do Peter de uma vez. Tem algum ovelha obreira aqui para ajudar a gente? Como é que compartilha? Quem pode compartilhar? Pastora, eu vou compartilhar. Eu vou compartilhar, vou copiar o link, vou colocar no meu estado do WhatsApp. Eu não tenho muita gente, não. Não se preocupa com isso, não. Se cada pessoa compartilhar com uma pessoa, já está bom demais. Isso já é obra. E de por todo mundo prega o Evangelho e não fica procurando saber qual é a religião, não, tá? Jesus veio para salvar quem está perdido. Tem muita gente precisando de uma palavra, de uma oração. Seja o canal de bênção, seja. Por esse motivo, eu vejo alguém apressado. Deus fala que vai ter um... É um tratamento aí. Eu vejo um tratamento. Eu vejo a mão de Deus pesando. Eu vejo a mão de Deus. Mamãe, tu manda o ventinho trabalhar aqui ou não? Ainda não está ruim, né? Deixa que eu trabalho mesmo. Aleluias! Eu vejo, aleluias, a mão de Deus pesando. E tem gente aqui que já está sabendo, viu? Tem gente que já está sabendo. Quem está compartilhando aí, coloca aqui nos comentários. Pastora, eu compartilhei com tantas pessoas. Coloca aqui, Renato, eu já compartilhei. Desabençoe, Renato. O Wagner está aqui também. O Wagner já compartilhou. Desabençoe, Wagner. Passou rápido aqui. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Aleluias! Simone, Deus te abençoe, minha linda. Sério! Terezinha está dizendo aqui, Terezinha ganhou um tratamento externo. Só pode, né? Terezinha diz assim, meu testemunho para a glória de Deus, eu não tinha cosméticos, roupas, calçados, maquiagem, e ofertando nesse ministério. Tem de tudo. Até doei. Para a glória de Deus, gratidão, minha pastora Ana Paula. Não, esse é o tratamento externo. Ô, Terezinha. Ô, Terezinha, olha aí, mamãe. Maquiagem, calçados, roupa, uma, uma, uma diva, né? Uma externo, um tratamento externo. Eu quero no Senhor Jesus Cristo profetizar também da vida de todas as minhas estés aqui da live. Que não falte nada. A melhor roupa, o melhor perfume, o melhor de Deus, na vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo top. Tudo top. Oxe. Só porque eu falei de tratamento, vou falar de novo. Grande vai ser o tratamento. A mão de Jeová vai pesar. A mão de Jeová vai pesar. Minhas ovelhas, me desculpa o cabelo, viu? Mávaro aqui está toda, hoje está toda no azeite. É azeite, é óleo consagrado mesmo, viu? Está todo no bem do azeite. Olha que paixão que é isso. É suor, mas não. Azeite. Consagrado. para Deus. Eu passei na mão do meu cabelo, mas passei na mão da cabeça de todas as varões, viu? O sagrado do cabelo, toda a inveja, todo o olho grande, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. De vez em quando é bom a gente dar um banho de azeite. Olha o giro. Mas é verdade mesmo. Está todo no azeite aqui. A gente tem que orar. né? Está acontecendo umas coisas estranhas e tem que orar para repreender isso. Aleluia. Então está olhando aí, pastor, o que é isso? É azeite. Banho de azeite. Óleo consagrado. Óleo da unção. Daqui a pouco eu vou colocar mais. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. O tratamento é, tem que aproveitar, né? Aproveitar dar banho de azeite. Eu dou com o Leonil, não tem problema não. Mas maluas que são casadas não podem fazer essa noite não, né? Pode não. Aleluia. Tem que vigiar, né? Não pode não. Só durante o dia. Deus te trouxe até aqui para te dizer. Grande vai ser o tratamento, viu? Eu vejo o tratamento. A Bíblia é solteira. Então, quem é solteira pode dormir, viu? Com azeite. Azeite. Pó de coco. É o metal cabelo. Para quem foi casada não vai fazer isso não. Vai fazer durante o dia. Viu? Tem que vigiar na terra. Aleluia. Eu vejo o tratamento e Deus manda dizer. Preste atenção naquilo que Deus manda dizer para você, tá? Vai acontecer de peça por esse motivo. Por esse motivo. Porque, aleluia, a pessoa vai entrar no raio. Eu vejo o ar de Jeová. Eu vejo alguém que vai ter que retroceder. Vai ter que voltar na palavra. Tem gente que vai ter que atender o pedido que você fez. Deus te trouxe até aqui para dizer para você. Tem gente aí que vai ter que vai ter que vai ter que mudar. Tem gente aí que vai ter que voltar na palavra. Não vai ser do jeito que ele quer. Não vai ser do jeito que ela quer. Coloca aqui nos comentários. Vai ser do jeito que Deus quer. Vai ser do jeito que Deus quer. não vai ser do jeito que a mulher quer. Não vai ser do jeito que eu me quero. Vai ser do jeito que Deus quer. A Bíblia diz, queridos, que agora o faraó disse, não. Eu não libero. Eu não faço. nem conheço. quem você pensa que você é. Quem você pensa que é o teu Deus. Tem gente aí, aleluia, que vai ter que conhecer quem é Deus. Deus te trouxe até aqui para te dizer. Tem gente aí que vai ter que saber quem é Deus, viu? Vai ter que saber quem é Deus. está sabendo quem é Deus. Não? Pois é. Deus me trouxe até aqui para te dizer. Tem gente aí que vai ter que conhecer quem é Deus. E a Bíblia diz, aleluias, que agora naquele cenário glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Moisés volta e fala com Deus e diz, Senhor, por que o Senhor mandou falar com aquele homem? Depois que eu falei com aquele homem ele me humilhou. Diz que não sabia quem eu era. Muito menos que ele me humilhou. e Deus assim falou para ele. O Deus que falou para Moisés está falando hoje para você. O Deus que falou para Moisés hoje fala contigo. Hoje está falando contigo, viu? Hoje ele está falando não é para Moisés, não. Ele está falando para você. Vai ser com meu braço forte, filha. Vai ser com meu braço forte, filho. E com a minha mão poderosa, viu? Vai ser com meu braço forte. Vai ser com a minha mão poderosa. Vai ser com meu braço forte. Vai ser com a minha mão poderosa. da área lá e a súbria. Oh, glória. Que o homem vai retroceder. Que você vai comemorar. Para você comemorar, Deus manda dizer eu vou ter que entrar com o braço forte. Para você comemorar, o pai manda lhe dizer eu vou ter que entrar com a minha mão. Deus vai entrar com o braço forte dele, viu? Papai, manda dizer para você eu ouvi tudo, eu ouvi tudo. E vou resolver, viu? Vai ser com o meu braço forte e com a minha mão poderosa. Terguio, você vai comemorar. Eu vejo você comemorando. E Deus diz para você o problema é de quem não quer. O problema é de quem não quer que você comemore. Quem está querendo é Jeová. Quem está querendo é Deus. Quem está querendo é Deus. André, levanta a tua mão. porque eu vejo a mão de Deus descendo, eu vejo Deus pegando e Ele manda dizer para você perga sobre a situação não vai continuar do jeito que está não. Vai ser do jeito que Deus quer, viu? Toma posse essa palavra profética. Tem gente que vai para o acosto Luciana para fazer aquilo que Deus quer. tem gente que vai para o acosto danado Luciana para fazer o que Deus quer. Deus manda dizer para você. É dele que está chegando a última palavra, viu? A última palavra que dá é Deus no cenário. Eu vejo uma eita, tem aquela chave, né? Aquela chave de apertar parafuso. Deus manda dizer para você por tua causa, viu? Eu vou entrar com uma chave. Eu vejo um apego por tua causa. Ô, glória a Deus. A Bíblia diz, aleluias, que agora Deus falou assim, olha, vai ser necessário agir desse jeito. Deus já está te avisando. Tem gente aí que para Deus dar um jeito só desse jeito mesmo. Só apertando, só dando os arcoxos, um rapé. Está sabendo, não é porque vai procurar depressa. Já está sabendo como é que você vai para você comemorar. A mão de Deus tem que entrar em cena. Para você comemorar, aleluias, alguém tem que ir para o aperto. eu vejo alguém chorando, eu vejo alguém tendo prejuízo, eu vejo alguém perdendo. A Bíblia diz que agora o Senhor se deixa comigo. eu vou visitar, eu vou visitar a pessoa que disse um não na tua cara, eu vou visitar a pessoa que aleluias, que você foi falar com ela e sabe, ela te humilhou. Eu vou falar com a pessoa que você deve dar para comemorar, né? Deus se trouxe até aqui para ser que ele vai visitar e a história não vai terminar do jeito que tudo indica. Ele visitou, visitou, ele visitou até aqui de que meu Deus tem alguém que está aqui para passar sem filha. tem gente que está aqui e Deus me revelou. Tem gente sabe que não teme nem a Deus. Não tem temor. Não teme a Deus. Mas a vida sagrada diz Deus entrou no território. Papai mandou para você a tua causa está nas minhas mãos. Já estou na causa. Deus já entrou na causa. Ele mandou eu vou fazer uma visitinha no território. Vou fazer uma visitinha no território. Tem gente que vai ter que abrir a mão. Tem gente que vai ter que abrir a mão. Aleluia. Glória a Deus. Deus agora foi lá e contou até dez. glórias. Ele contou até dez. Tem gente que não conhecia Deus vai conhecer. Tem gente que não conhecia Deus vai conhecer. E vai ter que saber que a horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Não conhecia vai conhecer Deus. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Oi, minha linda. Minha Babi. Babi apareceu amanhã. Oi. Bem-vinda, querida. Tem gente que não conhecia Deus, vai conhecer, viu? Vai conhecer Deus. Eu vou entregar o que Deus está mandando. é desse jeito que Deus manda entregar. Aleluias, quem não vier pelo amor, virá pela dor. Quem não vier pelo amor, virá pela dor. Com Deus é desse jeito. Com Deus é desse jeito. Aleluias, o querer é dele, a vontade é dele e é daquele que está dizendo que não. Que vai ser do jeito dele. Vai ser do jeito de Deus. Vai ser do jeito de Deus. É do jeito que Deus quer. Quem manda é Deus. Ele manda dizer para você, manda quem pode. E tem um sem juiz aí, mas sem juiz que não quer obedecer não. Mas vai ter que obedecer. Vai ter que fazer, viu? A Bíblia diz, queridos, que agora ele disse, não, Deus falou, agora eu vou entrar no cenário. Agora eu vou entrar no cenário. Vou entrar no cenário e vou mostrar que ele está se metendo. Ele só contou até dez. Eu vejo contagem regressiva. Eu vejo contagem regressiva. eu vejo contagem regressiva antes de terminar o ano. Eu vejo contagem regressiva antes de terminar o ano, viu? Está faltando quanto? Meu Deus, é profético. Pega aí a profética. Sério? Está faltando onze dias mesmo. Está faltando quantos dias para terminar o ano? Eita, Jeová, é sério isso? Está faltando quantos dias para terminar o ano? É profético. Está faltando onze dias. Onze dias para terminar o ano. Ai, o Senhor contou até dez. O Senhor contou até dez. O Senhor contou até dez. Aleluia! quem não gosta de live pentecostal, os pentecostais geralmente, viu? É, parece que a gente tem problema de audição, né? Mas a unção desce com tanta força que a gente sente e é difícil a gente ficar segurando, viu? desde que não gosta. Tem várias opções aqui no YouTube, viu? Deus usa a cara da pessoa de um jeito. Nem todos os dias eu falo assim, não. Tem dia que eu estou na brisa, né? Tem dia que eu estou no meio do terremoto, do furacão, né? Nem todo dia a gente está assim, não, né? Deus fala na brisa, fala lá no fogo, mas aqui não tem um modo exato. Geralmente é mais assim, né? É mais assim. Aí quem não gostar me perdoe, viu? Me perdoe. Me perdoe. Mas tem muitas opções aqui no YouTube, pessoas que falam sempre na calmaria, na brisa. Mas é assim que Deus me usa. Deus contou até dez. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar. Deixa eu profetizar. Deixa eu ser profeta de Deus na tua vida. Eu quero em nome do Senhor Jesus. profetizar. Profetizar que antes, desse ano terminar, alai as 10, é 10. Levanta a mão aí, levanta a mão aí, levanta a mão aí, é 10, viu? 10 dias. O Senhor contou até 10. E como profeta do Senhor, eu quero profetizar. que durante esses 10 dias, 10 dias, 10 dias, Deus vai, eita, tem gente que vai entrar no aperto para aquilo que está preso, retido, ser liberado e você comemorar. Aquilo que você gosta, Ele fala, de ouvir, e a pessoa não falou. de um jeito ou do outro, a pessoa vai falar. O que você está precisando vai chegar na tua mão. E quem está segurando, ei, Jeová vai tirar cada dia um dedinho, solte, vá, solte, libere, 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 alabá, dará, e a subriandará. 10 dias, o reboliço aconteceu, Deus entrou no cenário, Ele entrou dentro do cenário, e Ele mostrou quem era que mandava. o Senhor te trouxe até aqui para te dizer, Ele vai entrar dentro do cenário, viu? E vai mostrar quem é que manda. Coloca aqui nos comentários, apressa-te ao Deus. Por esse motivo vai ter gente apressada. Por esse motivo vai ter gente apressada, viu? apressa-te ao Deus. Oh, aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sinto quem está sentindo. Coloca aqui nos comentários que presença forte é essa? Mas só quem está sentindo. Eu estou sentindo a presença forte de Deus aqui neste lugar. que presença forte. Está muito estranho isso, né? Eu não sei por que essa live é tão atacada. Eu estava vendo umas lives aí, estava vendo umas lives aí, não tem ataque, não. E por que? Meu Deus do céu, por que sou nessa live? Por que será? Por que será? Por que será? Oi? Por que será, gente? Oxe! Árvore que não dá fruto, não é apedrejada. Lâmpada que está apagada, não atrai cérebros. Tome, receba no meio do lão. Aleluia! A Bíblia diz que agora Deus contou até dez. Deus vai contar até dez, viu? Tem gente que está aqui na live, olha só. E eu vejo a resposta chegando em dez minutos. Enquanto tem gente que está aqui na live, aleluia, em dez minutos. Vai ter a resposta de Deus chegando. Tem gente que está aqui em dez horas, marca aí, dez minutos, dez horas e dez dias. Dez minutos, dez horas e dez dias. Dez minutos, dez horas e dez dias. É dez. Podemos dizer que Deus é dez. Podemos dizer que Deus é dez. Deus é dez para mim e para você. Dez minutos, dez horas e dez dias. tem o Salmo setenta chegando. Tem o Salmo setenta chegando. E a Bíblia Sagrada diz e relata, ô queridos, que agora aquele homem, aquele homem não teve mais paz. Pensa o que aconteceu no cenário. Ele começou a perder, Deus começou a ferir. E depois ele começou a chorar. eu não sei para quem é essa revelação, viu? Mas eu vou entregar o que Deus está mandando. O Deus das divinas revelações te trouxe até aqui e mandou te entregar. O Deus das divinas revelações lhe trouxe até aqui e mandou lhe entregar. Ô tua causa, viu? Ô tua causa, Deus mandou dizer, Deus mandou entregar, ele vai tocar em algo que alguém ama. Eu vejo Deus tocando em algo que alguém ama muito por tua causa. Tem gente que Deus pode dizer para você, eu já sei, eu já sei como vou tocar naquele coração de pedra. Eu vejo uma pessoa que o coração é a pedra, que essa é a revelação. O coração é uma pedra, pastora. a pessoa não tem coração não, tem uma pedra. E Deus te trouxe até aqui para te dizer. Eu já sei o que vou tocar. Eu já sei o que vou tocar para amolecer aquele coração de pedra. Assim diz o Senhor. tocar tocarei. Tocarei, viu? E vai mudar. Vai mudar, viu? Vai mudar. Papai te trouxe até aqui para dizer para você, eu vou tocar naquele coração de pedra. tem gente que estava falando parecendo um leão. Palavra certa se pronuncia leão, viu? Leão. Parece um leão. Deus te trouxe até aqui para dizer para você, te prepara para ver o leão miando. mi, vá, você vai miar. Você pode parar com as suas brabezas. Seu bravo, sua brava, você vai miar, viu? Está muito bravo demais, muito autoritário, o que é que é isso? Deus manda dizendo aleluia, que tem gente aí que está, viu? virada no giraia. Está muito valente, está muito brabinho, está com a síndrome do faraó. Tem gente que quando fala de faraó, é com pessoas que têm dinheiro. Deus não está falando de faraó com gente prepotente, arrogante, ignorante, coração de pedra, com gente soberba, assim. Tem que ser do jeito que ela quer. E ponto final, vai ser não, não vai ser do jeito que me quer, não vai ser do jeito que a mulher, vai ser do jeito que Jalva quer. E ele trouxe até aqui para dizer para você, eu vou pegar o bravo, prepotente, tem gente que está aqui, você vai olhar, você vai dizer, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu com a voz desse varão? Eu vejo Deus tocando na voz, viu? Deus vai tocar na voz de alguém, Deus manda dizer para você, eu vou amansar o brabo, eu vou amansar o braba, está muito soberbo, arrogante, ignorante, falando com você com estupidez, falta de respeito, eu vejo Deus tocando na voz, aleluia, e tem gente que está falando com o leão, e você vai olhar, você vai dizer, meu Deus, virou, está miando, não é? Tem gente que vai miar, pega a profecia, Deus, você vai aprender a te respeitar, viu? eu vejo Deus tocando na voz, vai falar bem fininho, tem que essa revelação, Deus vai tocar na voz de alguém, eu vejo essa pessoa miando, falando mansinho, eu vejo eu vou amansar você, você está muito valente, quer dizer que aqui não aceita, oxe, se você está aí falando que é um dragão soltando fogo pela boca, não posso fazer nada não, beba água, para estar soltando fogo pela boca, trata as pessoas com respeito, viu? Ninguém pareado não, tem gente que humilha homem e mulher de Deus e não fica por isso mesmo não, tem gente que fala com outro, mas mal dragão soltando fogo pela boca e fumaça por dentro do nariz, misericórdia, está reaprendido, viu? Vamos, vamos aprender a respeitar as pessoas, né? Tratar as pessoas com delicadeza, custa nada, né? Respeitar as pessoas, respeita muito eu gosto, tem gente que faltou com respeito com pessoa que está aqui na live, tem alguém que está aqui na live, papai, quanta aminação, falta de respeito, e Deus te trouxe até aqui para dizer para você, te prepara para ver, viu? O leão, o dragão virando um gatinho, miando aí, Deus vai amansar, gente valente, brava, virada no girar por aí, soltando fogo pela boca, quem dá glória por essa palavra, apaga, você apaga, que fúria dos infernos, é essa, desde que abra a boca, misericórdia, deixou o like na live, por gentileza, pastor, onde é que está o like? Está escondido, está escondido, ovelha, o like está escondido, está aqui, clica nos três pontinhos, você vai encontrar o like, está bom? deixa o like na live, após essa live, que é novo por aqui, é novo por aqui, já não acredito em coincidência, tem algum dragão, um leão aí, que o senhor vai ter que amansar, vai ter que passar a mão, ou glórias, a Bíblia diz que agora o senhor passou entrou com a mão, entrou com a mão e com o braço, a mão e o braço, a mão e o braço de Deus, a mão e o braço de Deus, eu quero ver o que não vai, eu quero ver o que vai, aleluia, essa palavra é divinas revelações, tá? Divinas revelações, viu? Deus me entrou não só foi com a mão não, Deus entrou com o braço, tem dia que Deus me revela, é fácil querer, é fácil querer lutar com você, braço por braço, é fácil querer lutar com você, braço por braço, viu? E tem gente que acabou de pegar no braço de Deus, lutar com você, braço a braço é muito fácil, medindo forças por você, mas agora acabou de entrar com o braço de Deus, o braço de Deus começou a entrar em cena, quem está entrando em cena é o braço de Deus, braço forte e mão poderosa, não é só, não é só o braço não, é também a mão, braço forte e mão poderosa, a Bíblia diz que entra do cenário, ele fere o nilo, aleluia, tem gente que teve prejuízo, o Senhor fez uma reviravota mais tão grande, mais tão grande, mais tão grande que de repente o homem estava lá chorando e reconheceu, reconheceu que não dava mais para lutar contra Deus, tem gente aí, aleluia, que vai reconhecer, não dá mais para lutar contra Deus, não dá mais para lutar contra Deus, ele teve que reconhecer e ele teve que abrir mão, ele teve que abrir mão, eu vejo que vai ter que abrir mão do jeito, até do seu jeito de ser, eu vejo gente, aleluia, que vai fazer o que você pediu, vai fazer porque está sabendo que caiu na mão todo poderoso, vai fazer o que você pediu, porque vai saber que caiu na mão todo poderoso e agora, ele não decide mais nada, quem decide é Deus, e a Bíblia diz que ele agora, ele não aguenta depois que Deus feriu e tocou naquilo que ele mais amava, tem dia que está aqui, Deus vai dizer para ser desse jeito, viu, Deus vai tocar em algo que alguém mais ama, eu vejo Deus tocando em algo que alguém mais ama, eu vejo Deus tocando em algo que alguém mais ama, viu, é o que a pessoa mais ama, Deus feriu nilo, nada, teve prejuízo nas plantações, nada, era o vento soprando, batendo, nada, aí Deus tocou aonde? Deus tocou no que ele mais amava e ele chorou, e sabe o que aconteceu? Ele teve que abrir mão, Deus mandou dizer para você, eu vou tocar e alguém vai ter que abrir mão, vai ter que abrir mão, viu, vai ter que abrir mão e vai fazer o que Deus quer, vai fazer o que Deus quer, e a Bíblia diz que ele chorou e reconheceu, reconheceu que ele estava lutando contra Deus, tem gente que vai reconhecer que está lutando contra Deus, não é contra você, tem gente aí que vai reconhecer que está lutando contra Deus, viu, viu, ele agora não aguenta mais, o aperto, o acosto, prejuízo, vem chorando, vem gente chorando, tem gente que vai chorar, Deus manda isso aí para você, tem gente que vai chorar, viu, não aguentou mais, a pressão de Jeová, Deus te trouxe até aqui para ser para você, eu vou colocar a pressão, viu, tem gente aí que vai acendo a pressão de Jeová, a Bíblia diz que naquela mesma noite, naquela mesma noite, ele procurou, tem gente que está aqui, Deus manda para você, não procure mais não, não procure mais, fique na posição, tem gente aí, aleluia, Deus manda dizer, não procura mais, deixa que eu visite, deixa que eu visite, fique na sua, viu, você já fez a sua parte, agora Deus vai fazer a parte dele, Deus vai fazer a parte dele, salvo sedento vai se cumprir na sua vida, naquela mesma noite, ele veio falar, ele estava apressado, porque estava apressado, porque estava tendo muito prejuízo no território dele, porque estava apressado, porque estava ferido, estava ferido, e ele disse, vai ser do jeito que Deus disse, disse, vai ser do jeito que Deus disse, eu agora reconheço, que não dá para lutar, eu agora reconheço, que não dá para lutar contra esse Deus, tem alguém que vai reconhecer, que não dá mais para lutar contra Deus, tem alguém que vai reconhecer, que não dá mais para lutar contra Deus, ele disse, pega tudo que você tem, e faça como você pediu, vai para o deserto comemorar, porque se depender de mim, eu não vou mais segurar tua bênção, e por favor, ore e peça a Deus por mim, eu vejo que vai procurar gente que está aqui na live, e vai pedir até oração, viu, vai pedir até oração, vai pedir até oração, ore por mim, ore por mim, vai reconhecer que Deus é Deus na sua vida, vai reconhecer que Deus é Deus na tua vida, ele veio pela dor, veio chorando, veio chorando, veio chorando, veio pela dor, mas veio e fez aquilo que Deus mandou, quem vai fazer o que Deus está mandando, vai fazer o que Deus está mandando, quem não vier pelo amor, vai vir pela dor, vai, porque, porque, aleluia, Deus é a mão, mas é a justiça também, com Deus não tem esse negócio não, Deus contou até dez, vem não, né, eu quero ver que você não vem, ele veio pela dor, abriu mão, nome, a Bíblia diz, que Deus concedeu, levanta as tuas mãos, Deus está concedendo, Patrícia, levante suas mãos, uma disposição favorável, Patrícia, eu vejo Deus te concedendo, uma disposição favorável, eu vejo o que estava preso, sendo liberado, e Deus colocando as tuas mãos, recebe e toma posse como o Senhor estava com Jesus Cristo, a Bíblia diz que eles pediram abijar de ouro e de prata, e foram tudo liberados, tem gente que está aqui, aleluias, eu tenho a liberação do céu, viu, o Deus que é o dono e da prata, o Deus que é o dono e da prata, o Deus que é o dono do olho da prata, o Deus que é o dono da prata, está concedendo uma disposição favorável, eu vejo liberação de ouro e de prata, te prepara para receber, te prepara terra, para receber, viu, aquilo que está retido, está preso, está amarrado, tem gente que não quer pagar, tem gente que não quer liberar, não quer devolver, recebe o nome do Senhor Jesus, é uma condição favorável, Deus me revela ameaças, e eu vi a palavra direito, Deus manda dizer para alguém que está aqui o direito é teu, o direito é teu, ele te pertence, viu, o direito é seu, ele lhe pertence, levanta as tuas mãos porque eu vejo uma sentença de vitória, tem sentença de vitória, Deus pode dizer para alguém que está aqui, louvado, engrandecido, já caiu a lágrima, Deus pode entregar para alguém que está aqui nesta noite, nessa live das divinas revelações, já peço a você que não inscrito o canal, aleluia, já se inscreva, viu, se cair você não perde a lágrima, Deus te trouxe aqui para te dizer, preste atenção, nenhuma vírgula que é teu, nenhuma vírgula do que é teu, nenhuma vírgula do que é seu, vai ficar nas mãos do inimigo, viu, o Deus, aleluias, Deus te trouxe até aqui para te dizer, nenhuma vírgula do que é seu, ficará nas mãos do adversário, ficará nas mãos do inimigo, Deus te trouxe até aqui para te dizer, que nenhuma vírgula do que é teu, vai ficar na mão do inimigo, sabe o que ele disse? Leva tudo o que é teu, não quero mais nada, vejam que estava com o que era de alguém que está aqui, e vai ser obrigado, vai ser obrigado, aleluias, abrir mão, vai ser obrigado a abrir mão, meu Deus, até que eu estou falando com o microfone aqui, meu Deus, está alto aqui, vai ser obrigado a abrir mão, nenhuma vírgula do que é teu, ficará nas mãos do adversário, diz o Todo Poderoso, ele disse, pode pegar tudo que vocês têm aí, pega tudo que vocês têm, e vocês podem, aleluias, comemorar, porque se depender, se depender de mim, não atrapalha, é o que é seu, é o que é seu que Deus está liberando, viu? É o que é seu, que o Todo Poderoso, ele está liberando, glorificado, exaltado, seja o nome do grande eu sou, seja o nome do grande eu sou, a Bíblia diz que ele pediu muda de roupa, Deus me revela uma mudança de roupa, eu vejo uma mudança de roupa, viu? Eu vejo roupas finíssimas, e quando eu falo finíssimas, não é transparente não, viu? Negócio fino, elegante, eu vejo muda de roupas, eu vejo muda de roupas, levanta a mão, eu vejo muda de roupas, e eu vejo uma caneta e uma assinatura. Olha-se para a sua mão. Está vendo alguma coisa? Não são todas as pessoas, não, viu? Olha assim, na sua mão. Está vendo alguma coisa? Vejo uma roupa finíssima, fina, elegante, elegante, muda de roupa, muda de roupa, muda de roupa, por causa de uma decisão. Vi uma caneta na mão e um papel, eu vi ouro e eu vi prata. aleluia, tem gente que não queria te honrar e vai ter que te honrar. Deus me revelou pessoas que estão aqui, sabe? Você convive com uma pessoa e a pessoa não quer te honrar. A pessoa diz que não vai casar com você. Tem gente que está aqui, aleluia, e você está no rolo danado. pastora, eu estou enrolada com o Egito. Eu estou enrolada com o Egito. O Egito está me enrolando. Olha, está um negócio difícil. Sabe aquele negócio que a gente entra e não tem mais como sair porque já já entrou, já já foi. Agora estou enrolada. o varão diz que não caça, viu? Me humilha direto que esse negócio de casalho não quer. Me obrigue. Tem gente que está aqui e Deus manda para você. Não vai ficar envergonhada não, viu? Tu não vai pedir nada. Mas quem não está querendo, quem não quer te honrar e quer ficar te enrolando e acha que Deus vai te deixar envergonhada, vai ter que saber. vai ter que saber que a mão de Deus entrou em cena, viu? Vai ter que saber que a mão decidiu a mão de Deus decidiu entrar em cena. E tem um rato. Tem gente que diz que não ia casar. Alguém está aqui e Deus me revela, viu? Te prepara que tu vai um marrento aí e vai te pedir casamento. Vai ter pressa em casar contigo. tem gente aqui que vai dizer meu Deus, olha só, quem é que está falando? Esse Egito não vai ficar te honrando, não vai ficar te enrolando aí por muito tempo não, viu? Porque alguém aqui falou com Deus, Senhor, não me deixe nessa vergonha, Senhor. Não me deixe envergonhada não. olha, o Senhor viu quando eu fui falar, tem gente que quando alguém aqui fala de casamento, meu Deus, a pessoa se, a pessoa se vira no giraia, virado no giraia, virado nos temperos, virado no tempero, meu Deus. A Bíblia diz que agora, queridos, Ele voltou, agora se depender de mim, depender de mim vai ter festa, vai ter casamento, se depender de mim agora, agora, Varoa, tu casa, vai ter casamento, vai ter casamento, viu? Tem alguém que vai falar com você, que vai dizer para você, vai dizer para você, olha, eu agora que tenho pressa, estou com pressa, viu? Estou com pressa, quero casar logo, não morar não demorar mais não, quero logo te honrar. E outra, viu? Não vai ser de qualquer jeito não, lembra objetos de ouro, de prata, a muda de roupa é fina, viu? É fina, quem estava te enrolando aí, quem estava achando que torou um arquivo de diversão, vai ter que saber que alguém da coisa é cair na mão de Deus vivo. Então, o teu varão aqui está falando, tem muitas varões que ficam enrolando. Ou varões, tem? eu não acho que não, eu não acho que não, As varões, eu tô, as varões que ficam, querem casar, e os varões, eu não acho que não, eu não acho não, viu? Sério que tem varão que enrola? Tem mais homens aqui na live? Tem varão aí que fica enrolando? Oh, glória! Deus me revelou um varão do leito, viu? Eu vejo um varão do leito, Vixe! O varão tá dizendo aqui, mulher pra casar tá em extinção. Vixe, o outro colocou aqui, ó, tudo Nutella, chegado na live que só tem as raridades. Acabou de chegar na live, viu? que só tem raridade, só tem joia rara, só tem varão que está em extinção. Glória a Deus! Eu vou aqui agora, parar de ler comentário por alguns instantes. Aqui só tem estela nessa live. Cadê as minhas estais? Estão aqui? Chegou na live que só tem esté. Só tem raridade aqui, né? Só tem raridade aqui, ó. Só. Quem achar as varões dessa live aqui, é solteira, que as casadas nem olhe, assovedeiramente um tesouro, um rubi. Ele agora disse, agora eu abro mão, agora eu abro mão, agora eu quero é logo, não vai ser demorado, vai ser logo, porque Deus te trouxe até aqui para te dizer, viu? Vai ser logo por esse motivo, por causa do aperto, por causa do acolcho, por causa do aperto, por causa do acolcho. Vai ser logo. Vai ser logo. Aleluias. Não vai demorar não. Ô, Helri, vai ser logo, porque não vai aguentar o acolcho, Jeová. Tem gente, aleluia, que não vai demorar mais, que não está aguentando o tratamento de papai. Não vai aguentar o tratamento de papai, viu? Zenilda. Zenilda, levanta as tuas mãos, Zenilda. Tem gente aí, Zenilda, que não vai aguentar o tratamento de papai, viu? Não vai aguentar o tratamento de papai, e papai, estamos até aqui para dizer para você. Aleluias. Vai ter pressa, porque não vai aguentar. Não vai aguentar o casal. Não vai aguentar. Ô, Leonilda, gente. Leuzinho. Já chegaram aqui? Não vai aguentar, aleluias, o tratamento de papai, não. Não vai aguentar o tratamento de papai, não. Deus, minha velha, tem gente que está aqui, aleluias, que ainda é esse ano, viu? Ainda é esse ano. Tem gente que está aqui tendo há muito tempo. Eu vejo a pessoa sofrendo, dizendo, sabe por que eu estou sofrendo? É porque eu não paguei o dinheiro dela. Tem gente aí que vai, vai te procurar para pagar o que deve. E eu vi até a ameaça. olha quem chegou aqui, minha cinta. Ô, meu Deus do céu. Vai amansar, viu, Leonilda? Amansar, vai amansar. Vixe, meu Deus, é um gato ou um leão? Vixe. o gato queria rugir aqui, gente. Vocês viram? Mamãe, não, vai amansar aqui, meu filho. Você abre a beça para lá, Leonilda. Vou pegar você e vou fazer uma oração pesada, viu, do descarrego. Vocês viram? Ô, mamãe, me dá aqui um pano para eu passar aqui. Vixe, vocês viram? Olha aí que é profético. O leão nido não costuma entrar na live assim, é verdade ou não é? Borra aqui meu olho, dá um paninho aí. Não está suando, né? O vitadão não está dando nem de cimento. Tem gente, vocês viram? O leão ia virar um gatinho, né? Leão ia virar um gatinho. Vocês viram como o leãozinho aqui está brabo? Valente? A fúria está grande. A fúria está grande. Vixe, foi pegar um gatinho, o gatinho estava virado do giralho, mamãe. Oxe, vamos fazer uma oração para eu tirar essa brabeza. Ih, o leãozinho só faltou latir, vocês viram? não, gente, não é chorando não, porque aqui está quente, está quente aí, nem o ventilador da vencementa aqui não. A luz da câmera também incomoda, é verdade. aleluia, vai amansar esses gatinhos. Tem gato assim que está valente, é? Deus já acabou de me revelar, viu? Tem gatinho aí que está parecendo um dragãozinho. Tem que amansar. Esses gatinhos que estão... Vou ungir. Boa ideia, viu? Vou ungir. Tem gatinho aí que está parecendo um dragãozinho. Está mais para dragãozinho do que para gatinho. para que nem o Leonildo, né? Faltando de minha, está fazendo outra coisa. Ele agora procurou, disse, agora estou cedendo. Agora estou abrindo mão, viu? Estou cedendo, estou abrindo mão, estou abrindo mão, estou cedendo, e se depender de mim. Agora você comemora. Agora você comemora. Agora a gente comemora. Agora você comemora. Coloca aqui nos comentários, minhas ovelhas. Prepara-se um banquete para mim. Prepara-se um banquete para mim. Prepara-te, Deus, um banquete. Tem banquete chegando aí, viu? Tem banquete chegando aí. a live, a live das divinas revelações. A live, aleluias, sobre a palavra revelada de Deus. Daqui a pouco tem oração. Aleluias. Ele agora, agora está tudo liberado. Trave não, live. Trave não, live. Agora está tudo liberado. Deus concedeu uma disposição favorável. E eles começaram, o que é mesmo? a amassar. Amassa para preparar os bolos. Amassar, amassa. Pegar a farinha, amassar para preparar bolo. Eu estou sentindo o cheiro de bolo aqui. Eu estou sentindo o cheiro de bolo. Eu estou sentindo o cheiro de bolo. Eu estou sentindo o cheiro de bolo, viu? Aleluias. O bolo, ele está nas comemorações, não é? Tem daqui que vai ter motivo para você comemorar. Deus vai te dar motivos para você comemorar. Eu vejo, eu sinto o cheiro de bolo. Bolo, avisa que vai ter festa. Avisa que vai ter festa para comemorar. avisa que vai ter festa para comemorar. Comemorar, viu? Essa vitória que dependia, aleluias, de uma decisão que dependia do agir de Deus em um cenário. Ele agora pega a massa e começa, pega a farinha e começa a fazer a massa para preparar os bolos. Deus vai ter comemoração sim. Quem disse foi Deus e operando Deus, aleluias, ninguém pede, ninguém pede. A Bíblia diz que agora eles começaram a comemorar, eles começaram a comemorar, a comemorar depois daquela decisão. Deus me revela uma injustiça na vida de alguém que está aqui nesta live. Papai, irmãs, é para você que Ele é Deus de justiça na causa, viu? Deus é Deus de justiça na causa e eu vi a palavra injustiça e papai disse assim, filha, fala que eu vou fazer justiça no cenário. Fale que eu vou fazer justiça no cenário, viu? Papai vai fazer justiça no cenário e Ele manda dizer para você, louvado e agradecido, seja o nome do Senhor Jesus Cristo, justiça divina será feita no cenário glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, no cenário da reviravolta, no cenário da reviravolta, no cenário da reviravolta, eu vejo justiça, eu vejo justiça no cenário da reviravolta, Deus me revela a segunda pessoa que Ele manda dizer para alguém que está aqui que essa pessoa vai te procurar apressada por esse motivo, tá? Por esse motivo essa pessoa vai te procurar apressada, eu vejo uma pessoa apressada procurando alguém que está aqui e Deus me revela o motivo, vai te procurar apressada porque vai precisar de você, tem alguém que vai precisar de você, Deus te trouxe até aqui para lhe dizer, eu não sei que vai precisar do teu serviço, eu não sei se vai precisar de algo que você tem, mas essa pessoa vai precisar de você, essa pessoa vai precisar de você, Deus, vamos dizer para alguém que está aqui, a história não terminará do jeito que tudo indica, me explique pastora, como é isso, eu quero entender, eu quero que Deus Ele fala comigo nos mínimos detalhes, tem gente que está aqui, aleluia, que Deus vai falar contigo nos mínimos detalhes do que se trata, viu, e Deus me revela uma pessoa que está distante, Deus está trazendo uma pessoa que está distante, Deus está trazendo uma pessoa, essa pessoa está distante, eu vejo Deus fechando uma porta, eu vejo Deus fechando uma porta, e Ele trazendo gente que está distante, tem gente que está aqui, que Deus me revela, não é você que vai atrás, presta atenção, viu, tem gente que está precisando de uma confirmação de Deus, um certo dia de uma varona na igreja, ela estava orando, pedindo a Deus, uma confirmação, e ela pediu para orar também, pastor, a senhora pode orar por mim, sobre o meu relacionamento, ela estava se relacionando com uma pessoa à distância, conhecendo as redes sociais, e ela pediu para orar, e quando eu orei, Deus me revelou, quando Deus me dá uma revelação e sonho, eu não tenho medo de entregar a ninguém, pode ser quem foi, eu entrego, dou a quem doer, eu tenho que falar, e aleluias, ou glórias, sabe o que aconteceu, queridos, Deus revelou para mim, o varão dela vindo até a igreja, aí Deus mostrou para mim, que o varão dela vinha até a igreja falar comigo, e eu aí eu falei no outro dia ela pediu para eu falar com o varão dela, pastora, fala com ele, eu digo, olha irmão, já tem a confirmação, viu, eu só tenho isso para falar com ele, só tenho isso para falar com ele, se é de Deus vai ser confirmado, se não é de Deus, então cai fora, e ela insistiu para eu falar com ele, não foi mamãe, não foi, mamãe está aqui testemunho, testemunho, aí quando eu falei com ela, quando eu falei com ele, eu digo, pois é varão, você, você quer algo sério com a irmã, eu disse, pois é pastora, eu quero algo sério com ela, eu digo, então, você, quando é que você vem, para a gente conhecer pessoalmente, falei com ele, aí ele enrolou, e não confirmou que vinha, aí quando eu falei isso, eu disse, porque eu orei a Deus para cada irmã, e Deus falou, que o varão dela, ele vinha até, ele vinha até a igreja, ela não ia sair da terra, mas ele teria que sair da terra dele, ele disse, aí está pastora, eu não posso, é ela que tem que vir, eu digo, pronto varão, já tem a confirmação, não é de Deus, gente, para que foi que eu disse isso? Arrumei uma inimiga, a mulher estava tão apaixonada, tão apaixonada, que passou a me odiar, por quê? o que ela pediu para orar, Deus falou, que ele tinha que vir, e ela não quis aceitar, não quis aceitar, a me chamar, de falsa profeta, era amiga, virou inimiga, aí sabe o que ela disse? Pastora, eu tenho que ir, essa revelação não foi de Deus, e eu digo, por que não foi de Deus? Ela não foi de Deus, viu? A senhora errou, não é Deus, como é que ele vem, pastora? Eu não sei quantos mil processos me tinha, eu não vou nem entrar mais em detalhes, só vou deixar até aí mesmo, porque se eu for falar, eu espero dar até medo, não sei quantos mil processos se eu for mentindo, e para ele, preste atenção, viu, na revelação, para ele vir, ela teria que assinar um terco lá, ela teria que se responsabilizar, Deus estava no negócio? Deus falou o que mesmo? Deus falou o que mesmo? Que ele vinha, mas ela foi lá e ela desobedeceu e ela fascinou um terco, saiu do ministério, saiu da igreja, virou minha inimiga, e depois eu não quero nem contar mais o final da história, mas confesso que até hoje eu olho por ela porque eu gosto muito dela, tem gente que aponta comigo, gente, fica maduado tudo, mas, é assim mesmo, dá hora por ela, ela fica assim, querendo saber como é que ela está, sabe, falou tantas coisas, diga agora, e o negócio foi sério, viu, minha gente, o negócio foi sério que aconteceu, foi assustador o que aconteceu, ela quase perdeu a vida, aleluia, tem gente que está aqui, Deus me confirma, viu, tem bênção que está chegando, mas, por favor, por favor, fique atento aos sinais de Deus, aos sinais que Deus te dá, sabe, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aquela mulher estava sozinha, e ela estava precisando o que? De ajuda, ela estava precisando de ajuda, sabe o que Deus fez? Deus fechou a porta lá no viagem querido, e trouxe uma bênção, o que Deus tem para você era uma bênção, o que Deus tem para você, aleluias, é bênção, o que Deus tem para você é bênção, viu? O que Deus tem para você é bênção, a Bíblia diz que Deus agora criou uma situação, Ele trouxe o profeta, Ele falou, Ele falou para o profeta, beijo, Carlinhos, Ele falou para o profeta, sai daqui, sai daqui, profeta, e vai para Serepta de Sidon, e Ele falou daquela mulher para aquele homem, e mandou Ele procurá-la, Ele foi para Serepta de Sidon e encontrou com ela, porque Deus falou para ele, que ela ia suprir as necessidades, que ela ia fornecer comida que ele precisava, tem gente que está aqui, Deus me avela, Ele confirmando para alguém que é você, sabe por quê? Porque Deus já confirmou, Deus já falou de você, Deus já falou de você, tem gente que vai procurar, vai procurar, viu? Pronto, a Juba agora não quer me obedecer, tem gente que vai te procurar, porque Deus já falou de você, eu vejo que já tem confirmação, que você é a pessoa certa, já tem confirmação que você é a pessoa certa, o profeta procurou aquela mulher por quê? Porque eu tinha certeza que ela era a pessoa certa que Deus falou, e Ele procurou, quando chegou lá, o que aconteceu? A Bíblia disse que ela pensava que era o fim, que a história já iria terminar daquele jeito, e o que foi que aconteceu? Deus surpreendeu aquela mulher, Deus tem surpresa, viu? Deus tem surpresa para você que está aqui nessa live, tem alguém aleluia que Deus manda dizer que vai fazer uma grande surpresa, vai fazer uma grande surpresa para você, tem gente que chega e chega com uma surpresa divina, Ele agora chegou, e quando Ele chega, Ele surpreendeu aquela mulher, aquela mulher pensou, é desse jeito Holanda, né? Veja Holanda, Aleluia, quando Ele chegou, ela pensou que era o fim, e Deus fez uma grande surpresa, tem gente que está aqui que Deus vai fazer uma grande surpresa na sua vida, eu vejo Deus lhe surpreendendo, eu vejo Deus lhe surpreendendo, foi uma grande surpresa que Ele fez, e a Bíblia diz que aquela mulher que estava pensando que estava tudo acabado, de repente Deus chega com a bênção, Deus chega com a bênção, alguém chega para fazer uma grande surpresa, e dizer que a história não terminou do jeito, que tudo estava indicando, você crê no Deus que ainda manda a bênção procurar, você crê no Deus que ainda manda a honra te encontrar, eu acredito pastor, você crê no Deus que fala de você, para a pessoa que você precisa que ela fale algo que mude a situação, ele agora quando chegou, quando ele chegou, a palavra do Senhor me diz que tudo mudou naquele sinal, tem gente que Deus manda para você, vai te procurar depressa, porque Deus falou algo de você, Deus já falou de você, e você tem algo que essa pessoa precisa, e a pessoa tem algo, e a pessoa tem algo, viu, e a pessoa tem algo que você também precisa, Deus me revela, aleluias, uma conexão, Deus fala de uma conexão, eu vejo uma conexão, Deus fala de um propósito revelado, aquela mulher, o que ela tinha? Ela tinha azeite, e o que é que o profeta tinha? Ele tinha um samba, é mais ou menos isso, ela tinha o que ela não tinha, e ele tinha o que ela não tinha, sabe, tem gente que vem pra somar na vida da gente, tem gente que vem pra somar na vida da gente, você tem uma coisa, a pessoa tem outra, essa pessoa procura depressa, a Bíblia diz que foi imediatamente Deus, não teve mais como esperar, não teve mais como aguardar, e a emergência de Deus chegou, a emergência de Deus chegou, eu vejo a terceira e última revelação que Deus manda entregar, terceira e última revelação que Deus manda entregar, Deus me revela um depressa, e esse depressa que Ele manda dizer, eu vejo o nome, tem gente aqui que está fazendo propósito, eu vejo você apresentando o nome, viu, eu vejo você apresentando o nome, tem gente que está aqui e está apresentando o nome, eu já quero que você coloque que nome é esse que você está apresentando, eu faço propósitos, Jennifer, você que é linda, Jennifer, beijo minha amada, tem gente aqui que Deus me revela, você fazendo propósito, você apresentando constantemente, eu vi papel, e esse papel você escreve, eu vejo você escrevendo, eu vejo você, eu vejo você escrevendo em papel, sabe aquilo que você pede e você pensa desistir, quando você pensa em desistir, é que você pede mais, tem um pedido, tem gente que faz aqui, aleluia, todas as noites, tem gente que está fazendo propósito, é propósito, é propósito que você está fazendo, e você tem apresentado constantemente, é um nome, você tem apresentado constantemente, louvado, engrandecido, seja o nome do Senhor Jesus, tem gente, eu fico de lado, é para mostrar, aquele pé de palmeira que está lindo ali, viu, eu gosto de ficar no meio das plantas, e eu fico assim, devido, vai dar palmeira lá que está bonito, ficar mais um pouquinho para aqui, para o lado, estou perguntando porque eu estou de lado, porque eu sempre gosto de ficar perto de planta, não gosto de ficar de frente, fico de lado, ficar mais de ladinho aqui para mostrar, está bonito, ele não está? está lindo, tem uma luz verde lá, está parecendo um vagalume, oh vagalume dos meus sonhos, oh vagalume dos meus sonhos, agora descobri, gente, vagalume, né, briga com vagalume, e vai, eu trouxe até aqui para dizer para você, tem um nome que você apresenta, e não é, e não é de hoje que você está apresentando esse nome, viu, você liga, você me fazia, é bom que a gente também se conhece, né, tem dia que está aqui, Deus te trouxe até aqui para te dizer, tem um nome que você apresenta constantemente, tem gente aqui que eu vejo, é direto o nome no azeite, eu quero ver, eu quero ver, eu vejo o nome no azeite, eu vejo o propósito, em cima de propósito, tem gente que, eita Deus, é desse jeito? se a live cair, levanta a live, já deixou o seu joinha? O joinha fica aqui, está escondido, clica nos três pontinhos, eu deixo lá aqui na live, está bom? Tem gente que está aqui na live e todo mundo me revela, aleluia, todo poderoso me revela, glória a Deus, tem gente que escreve o nome e coloca debaixo do joelho, quem é você? e tem outra que eu também vou dizer, eu vou dizer onde a outra coloca o pé, não faça isso não, viu? Não faça isso, não faça isso, eu vou falar onde é que você está colocando o nome. Tem uma que está colocando o nome aí debaixo do pé, pode tirar, viu? Tem outra que está, eu vou falar, tem outra que está colocando o nome dentro do mel, pode tirar isso, põe debaixo do joelho, tem gente que está colocando, aleluia, dentro da Bíblia, pode deixar, mas tem umas que estão colocando o nome aí do lugar errado, viu? no joelho a gente pode, na Bíblia pode, que está colocando o nome, que está que está vixe, meu Pai do Céu, quem tem coragem dizendo que colocou o nome? Tem gente que está colocando os nomes aí, está até pensando, será que eu vou dizer mesmo? estou esperando aqui, viu? não, gente, Deus está fazendo isso, sabe por quê? porque tem gente que está pecando, e a Bíblia diz que aquele que peca, e é com esse que pecou, alcança misericórdia, está entendendo? não é para constranger, nada, porque tem coisa que não vai resolver, não, tem gente aqui que está acertando, tem gente aqui que está acertando, tem gente aqui que está errando, está errando, está errando da que está colocando o nome, cuidado que você coloca o nome, e daqui tem que vigiar com instruções, com as instruções, viu? é isso, eu não quero te constranger não, eu quero que você tenha vitória, porém, tem gente que está acertando, tem gente que está errando, tem gente que vai receber a vitória, tem pessoas que não vai, porque Deus não está no negócio, eu vejo nomes de pessoas, aleluias, que, que, tem gente que está colocando em lugares que não vai ter resposta não, viu? Não vai ter resposta, não vai ter resposta, a Bíblia diz que Pedro, ele estava preso, Pedro estava preso, mas a igreja, ela estava orando, estava fazendo propósito, estava fazendo o propósito de oração, e orando por Pedro, e o que aconteceu? Deus enviou um anjo, Deus enviou um anjo, Deus enviou um anjo aonde, Deus enviou o anjo, o anjo da resposta está descendo, o anjo da resposta está descendo, viu? o anjo da resposta está descendo, é com a resposta do propósito que você fez, é com a resposta das tuas orações, o anjo desceu com a resposta, desceu no lugar onde a pessoa, ela não podia sair, Deus minha velha causa que estão presas, pessoas que estão sobre, sabe, pessoas que estão em situação onde elas não conseguem sair, e vem trabalhos de amarração, tem algo que é de alguém que está aqui nesta live, aleluia, e vem tudo trancado, fechado, desde aqui está recorrendo a oração, está fazendo propósitos, a palavra de Deus me diz, aleluia, que agora naquele cenário, naquele lugar, o anjo desceu, tem quem desceu foi Gabriel, o mensageiro das boas novas desceu, a oração persistente, a oração com propósito, fez o Senhor mandar Gabriel, desce Gabriel, Gabriel, Gabriel está descendo, viu, desce Gabriel, quem é Gabriel, quem é Gabriel, desce Gabriel, um dia eu estava fazendo trabalho de libertação, e foi na rua, foi na rua, e do nada, a mulher se manifestou, e aleluia, eu estava lá e eu pedi para o anjo, eu digo, Miguel, pega ela, Miguel, e mobiliza ela, Miguel, coloca a mão dela para trás, Miguel, aí o rapaz que eu dava na casa, eu não sabia que o nome dele era Miguel, e ele pegou a mulher e colocou a mão da mulher para trás e mobilizou a mulher, e ele Miguel é o anjo, mas o nome dele é Miguel, o nome dele é Miguel, e ele desce, eu falando com o Miguel, coloca a mão dela para trás, pega, mão da nuca, fica quieta, e o moço pegando a mulher, o nome dele era Miguel, foi muito engraçado, aleluia, Gabriel está chegando, viu, com as boas novas, Gabriel está chegando com as boas novas, viu, eu vejo o Gabriel chegando, e Gabriel está chegando, aleluia, é com a resposta daquela causa, é com boas notícias, viu, aleluia, é com ótimas notícias, Gabriel está chegando com a notícia da causa, Gabriel está chegando com a novidade, coloca assim nos comentários, desce Gabriel, desce Gabriel, desce Gabriel, o Gabriel desceu naquele lugar, sabe para quê? Para trazer luz, que haja luz, que haja luz, e que a luz divina, ela venha quebrar, ela venha destruir, todas as obras das trevas, que haja luz, que haja luz, que haja luz, e que a luz divina, ela quebre todas as obras das trevas, sabe o que estava havendo naquele cenário? trevas, mas quando a luz divina chegou, as trevas foram dissipadas, e foi para isso, que se manifestou o filho do homem, foi para quebrar, foi para dissipar todas as obras das trevas, e eu declaro pela fé e profetizo, eu declaro pela fé e profetizo, que todas as obras das trevas, sejam quebradas, dissipadas, repreendidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, onde quer que esteja, pode amarração, toda obra de bruxaria, de macumbaria, toda amarração, seja quebrado, repreendido, em nome de Jesus, que haja luz, e que o Senhor quebre, as obras do diabo, ele chega, e quando ele chega, houve luz, e quando houve luz, naquele lugar, as algemas, dos punhos de Pedro, caíram por terra, as algemas, dos punhos de Pedro, elas caíram por terra, eu vejo Alcaim, e é porque a luz divina, a luz divina, a luz divina, ela entra no cenário, eu nunca vi a luz entrar, as trevas, permanecer, a luz chegou, e as trevas foram dissipadas, Deus, quando é que haverá um dissipar, um dissipar, nesta madrugada, das obras malignas, das obras das trevas, tinha algo que estava retendo, segurando, amarrando, e Deus manda te dizer, eu estou entrando com luz, e estou mandando o anjo, com a resposta, eu estou entrando com luz, e eu estou mandando o anjo, com a resposta, oh, aleluia, glória a Deus, eu estou entrando com luz, viu, e eu estou enviando a resposta, e eu estou enviando o anjo com a resposta, eu estou enviando o anjo, e eu estou enviando o anjo com a resposta, as algemas caindo por terra, eu vejo algo que estava prendendo, estava prendendo, eu vejo caindo por terra, aquilo que prendia, aquilo que prendia, caindo por terra, estava prendendo, cai por terra, estava prendendo, cai por terra, Caiu por terra O que? O que o inimigo colocou Para amarrar Que cai por terra, aleluias Que cai por terra Aquilo que o inimigo Colocou para amarrar Para segurar Que caia por terra Que perca as forças Perdeu as forças Caiu por terra Perdeu as forças Caiu por terra E ele tocou E ele tocou Deus está tocando Deus está tocando hoje Deus está tocando hoje Ele tocou, aleluias E ele tocou Louvado seja Deus Onde foi que ele tocou, pastora? Ele tocou Ele tocou em quem estava dormindo Deus vai tocar em alguém Que está dormindo Nessa madrugada O Senhor disse Filha, fala que eu vou tocar em alguém Que está dormindo Já está quebrando encantamento hoje Está quebrando encantamento hoje Está quebrando encantamento hoje Eu vou tocar em quem estava dormindo Eu vou quebrar as forças das trevas Ele tocou no homem Ele tocou no homem Ele acordou Ele tocou no homem Que acordou E a Bíblia diz Aleluias Que agora Quando ele acorda Ele diz Depressa Sabe por que vai te procurar depressa? Porque acorda Sabe por que vai lhe procurar depressa? Porque acorda Porque Deus dissipa as trevas E Deus quebra as amarras Quem toma posse Sabe por que tem procura depressa? Porque Deus quebra o feitiço Deus quebra o encantamento Porque Deus acorda Dissipa as obras das trevas E Ele quebra as amarras Quem crê? Quem crê? Deus dissipa as obras das trevas Deus quebra o feitiço Deus quebra as amarras Acorda e vá Eu que eu laço Comina e as tébia Acorda Pedro Acorda Pedro Ele acordou E quando ela acordou Aleluias Quem falou Quem falou depressa? Quem falou depressa Foi o anjo Foi o anjo que mandou ele se apressar Foi o anjo que mandou ele se apressar Se apressa aí Vá Se apresse E vá procurar Viu? Vá procurar Se apresse Vá procurar Se apresse Vá procurar Quem está batendo Na ponta do céu E apresentando você Eita As algemas de satanás Está caindo por terra Está caindo por terra Cadeado Está caindo por terra As travas Está caindo por terra As amarras Operando Deus Em nossas vidas Quem impedirá Desde que não estava enxergando Vai enxergar Eu vejo um caminho escuro É como se Alguém tivesse um lugar Você estivesse em um lugar Onde parece que As pessoas não te enxergam Eu vejo um caminho de luz Tem bênção aí Que vai começar a te enxergar A partir de hoje Como profeta do Senhor Escolhida por Deus E não por homens Eu declaro luz O teu caminho E tudo aquilo que foi feito Para alguém não te enxergar A partir de hoje Seja desfeito Que as bênçãos Comece a te enxergar Que seja atraída Atraída pela luz divina O anjo apareceu lá E disse É Salmo 70 Viu? É Salmo 70 Sabe o que eu disse? Sim senhor Seu anjo E o anjo agora Disse pra ele Se arrume Pegue sua roupa Viu? Pode vestir sua roupa aí O anjo chegou lá Pra quem mesmo? O anjo chegou Com a ordem O anjo está descendo Com a ordem Viu? O anjo está descendo Com a ordem O anjo está descendo Com a ordem do céu O anjo está descendo Com a ordem É Salmo 70 Deus me revelou Não tem nada a ver Se é da nossa nação Se é da nossa religião Não é sobre isso não É sobre Deus O canal é sobre Deus É sobre o canal de oração Então Muito prazer Eu sou paixonada Para o Gomes Aquela que Deus me apresentou Com propósito Já fica por aqui Paixão Olha como é que eu faço Pra deixar meu nome Esquenalgação Você vai orar por mim Vou Três vezes por dia Os joelhos dobraram Por você Fica debaixo Dessa cobertura espiritual Basta você clicar Na palavra Escrever-se Você clicar Nessa palavrinha aqui O Youtube Já vai entender Que você quer Que ele deixe Seu nome Escrever-se Tá bom? Ele agora Teve que arrumar roupa E agora o anjo Entregou a bênção Na porta Tem gente que tá aqui Que o anjo vai entregar Eu vejo a bênção Bater na sua porta Eu vejo a bênção Bater na sua porta Quando Deus quer O que é que ele faz? Ele traz Tem bênção Que vem diretamente Pra tua porta Vai te procurar Por esse motivo Porque vai começar A enxergar Vai te procurar Por esse motivo Porque Deus Quebra as amarras Vai te procurar Por esse motivo Porque nada mais Impede Eu vejo Deus Tirando impedimentos Eu vejo Deus Tirando empecilhos A Bíblia diz Que tinha duas guardas Eu vejo a bênção De alguém Que tá aqui Nessa larga E sabe o que é que Deus me revela? Tem bênção De gente Que tá aqui Nessa larga Sabe o que é que A pessoa vigiar O outro? Tem os vigia De satanás Deus me revela Os vigia De satanás Tá vigiando Viu? Tá vigiando Pra você não ter vitória Deixa eu profetizar Em nome de Jesus Esses vigias De satanás Vai cochilar Vai cochilar A Bíblia diz Que sentinelas Estavam lá Madrugando Porque não queria Ver vitória Naquele lugar Mas sabe o que aconteceu? Pedro passou Eles não conseguiram ver Tem olhos Mas não pode ver Tem olhos Mas não pode ver Ele passou Pela primeira guarda A segunda guarda Ele passou Até o portão De ferro Portão de ferro Se abriu Sozinho Deus fala De empecilhos De gente Aleluia Que vigia A gente Pra não ter vitória O Senhor me revelou Gente que tá Sendo paga Tem gente que tá Sendo paga Pra vigiar A gente que tá aqui Ó Tá sendo paga Pra vigiar A gente que tá aqui Nessa live Não quer que você Tenha vitória Os sentinelas Dormiram Pedro passou Eles nem Percebam Eles nem perceberam E é o que vai acontecer E Deus te trouxe Até aqui Pra dizer Pra você Sabe Até quem tava Vigiando Pra atrapalhar Não vai Não vai perceber Como é que Deus Vai te dar vitória Aí Nesse cenário Eu vejo Deus Te dando vitória Em um cenário Onde tem gente Vigiando Pra te prejudicar Onde tem gente Passando Até paga Até os sentinelas Eles cochilaram Eu vejo Deus Tirando o sono De Pedro E colocando o sono Sente nela Sente nela Tu vai dormir Sente nela Vai dormir Viu Sente nela Vai dormir Tá travando Tá travando Gente Estão falando Que tá travando Lá Tem sentinela Aí que vai dormir Pé tá dormindo Acordou A bênção Que tá dormindo Deus acorda E quem tá acordado Pra prejudicar Sua vida Vai dormir Vai dormir Vai aguentar Vai ter que dormir Tem gente Que tá aqui Deus manda Dizendo pra você A bênção Vai acordar Mas quem tá acordado Pra te prejudicar Sabe o que vai acontecer Vai dormir Vai dormir Deus vai dar um sono Aí Começou a chover Aqui gente Eita Começou a chover Aqui Eita Mamãe Ô mamãe Pronto Mamãe Será que ela tá dormindo Mamãe Eita Ô mamãe Eu não ouvi não Tô faltando um cargador Que vai descargar Disse aqui Desculpa mamãe Não Não ouvi Você respondendo Tem gente Que tá aqui Deus manda Dizer pra você Tá Aleluia Pede Vai acordar E o sentinela Vai dormir Deixa eu ver aqui É chuva? É muita chuva Eita Deus Muita chuva Muita chuva por aqui Gente Por isso que A live tá travando Primeira guarda Primeira guarda Segunda guarda Primeira guarda Segunda guarda Primeira guarda, segunda guarda E o portão de ferro Ele se abriu por si só Primeira guarda, segunda guarda E o portão se abriu por si só Tem algo aí? Aleluia que Deus me revela uma resistência Eu vejo uma resistência Deus me revela uma resistência Caindo por terra, viu? Eu vejo uma resistência Portão de ferro, Deus fala Em existência Caindo por terra Se abriu por si só Deus te trouxe até aqui pra dizer pra você Tem uma grande resistência Um grande bloqueio Um grande bloqueio Caindo por terra nesse exato momento O grande portão de ferro Se abriu por si só Uma grande resistência Se abriu sozinho Tem coisas que estavam impedindo Eu vi muitos impedimentos no caminho Coisas atrapalhando Pessoas que estão aqui na live Aleluia de obter vitória De comemorar Tinha algo atrapalhando A bênção de te encontrar E a Bíblia diz Aleluia Que agora O caminho estava liberado O caminho agora Estava liberado O caminho estava liberado Está liberado Deus está tirando os impedimentos Deus está tirando os empecilhos Ele está liberado Sai os impedimentos Os empecilhos E a Bíblia diz que aquilo que impedia Perdeu as forças Aquilo que impedia Perdeu as forças Tem bênção aí Aleluia Deus pode dizer para você Eu estou tirando os impedimentos Caiu É a chuva Eu estou tirando os impedimentos Do caminho Está liberado A Bíblia diz que a bênção Vem acompanhada Vem acompanhada com o anjo A bênção Vem acompanhada com o anjo Tem bênção Que está trazendo É o anjo Se é para vir sozinha Não tem não O anjo está trazendo a bênção O anjo teve que descer a bênção Aleluia O anjo teve que trazer a bênção Como? Tem que trazer a bênção Até o interesse Tem bênção Que está vindo Com acompanhantes E o acompanhante É um anjo Aleluia Sinto muito Quem é carnal Salai É para quem é espiritual A Bíblia diz que o homem natural Ele não entende as coisas de Deus Porque Para eles são loucuras Eu recebi uma grande bênção Que Deus mandou para mim E Ele mandou um anjo Me entregar o mesmo Através de uma decisão Que eu tomei E Deus mandou um anjo E o que Ele mandou O anjo me entregar Eu recebi Deus Ele envia anjo Ele manda anjo entregar Eu recebi uma bênção Que mudou minha vida E Deus mandou um anjo Mandou um anjo Me entregar Tem gente que está aqui E Deus mandou para você Que você vai receber Ele que está mandando O anjo entregar Deus está mandando O anjo entregar Deus está mandando o que mesmo? Anjo Vai entregar Vai entregar a bênção Na porta do meu filho Vai entregar a bênção Na porta da minha filha E a palavra do Eterno Deus me diz Queridos Que o pé estava lá Batendo na porta Sabe o que Deus vai entregar Mandar entregar? Aquilo que você está pedindo Tem algo Tem algo que você está pedindo Tem algo que você está pedindo Está pedindo Que para chegar O anjo vai ter que trazer O anjo vai ter que trazer É o que você está pedindo E a Bíblia diz Que agora Ele bateu naquela porta E chamou Chamou aquela mulher E ela não acreditou Eu vejo Que vai ficar aqui Nessa live Você vai ficar Com os que sonham Meu Deus Eu estou sonhando Eu estou sonhando Sabe quando a gente ora Por algo A Zenete recebeu Uma bênção hoje Na casa dela Que foi uma carta Glória a Deus Zenete Que venha mais bênçãos Para a sua casa Para a sua porta Para o seu endereço Em nome do Senhor Jesus A Bíblia diz Que agora Que chegou A resposta que chegou Naquela casa Foi o que Aquela casa estava orando Estava precisando Sabe o que está chegando Na tua casa? Aquilo que você Está esperando Está precisando Eu estou esperando Eu estou precisando Eu vejo assim Resposta Eu vejo assim Resposta 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 De oração De propósitos Daquilo que você Está precisando Ela agora ouviu A voz Eu vejo Quem está aqui na live Você vai ouvir a voz Você vai ouvir a voz E Deus me revela Que assim que você Escuta a voz Eu vejo você Se acreditar Se prepare Porque você vai ouvir a voz Você vai ouvir a voz A voz Da pessoa que você Está apresentando Em oração Tem gente aqui Que vai ouvir a voz E vai ficar Sabe Sem acreditar Eu vejo Gente que está aqui Na live Ouvindo a voz E ficando Sem acreditar Não estou acreditando Não Estava muito difícil Ela não acreditou Quando ela ouviu a voz É Pedro A voz é dele Parece que é ele E disseram Não tem como Não tem como Ser ele Não tem como Ser ele Na situação Que Ele se encontra E a Bíblia diz Aleluia Que ele continuou Batendo Tem gente que está aqui Nesta live Aleluia Tem gente que está aqui Nesta live Aleluia Que Deus Manda ele dizer Deus está enviando A bênção E ela não vai voltar Não Deus Está Mandando a bênção E essa bênção Não vai voltar Não Deus está enviando A bênção E essa bênção Não vai voltar Não Eu vejo A bênção Insistindo Eu vejo A bênção Insistindo Deus Minha vela A bênção Insistindo Estamos ao vivo Sim Tem gente aqui Que vai ter Confirmação Eu vejo Duas vezes Sempre quando Deus fala Quando Deus Se revelou Para José Em sonho Foi duas vezes Quando Deus Chamou Samuel Foi duas vezes Sempre na Bíblia Sempre na Bíblia Quando Deus Deus funciona Para faraó Deu duas vezes Duas vezes Eu vejo Duas tentativas Duas tentativas Mas a bênção É para ti É para te honrar É para te honrar É para te honrar Essa bênção Essa bênção É para te honrar Aquilo que você Não está se antecipando Deus está se antecipando Deus fala de uma antecipação Eu vejo Uma antecipação Da bênção Heródio já tinha Uma data marcada E sabe o que Deus fez? Foi na véspera Levanta as mãos Porque eu Não sei que data é Mas eu vejo Eu vejo A bênção chegando Na véspera Na noite anterior Na noite anterior Eu vejo Bênções antecipadas Eu vejo Datas marcadas E Deus Manda assim dizer Deus manda assim falar Filha Fale Fale que eu Confirmo A liberação Da bênção Na noite anterior Houve uma antecipação Quem toma posse Essa palavra? Antecipação Houve uma antecipação É Houve uma antecipação A data estava marcada Aí Deus foi lá E antecipou A data estava marcada Aí Deus foi lá E fez uma surpresa Na véspera É forte Fez uma surpresa Na véspera Deus fez uma surpresa Na véspera E trouxe O que aquela Que aquela pessoa Estava pedindo Tem pessoas aqui Que vão receber Bênçãos antecipadas Porque Deus me revela Viu? Deus me revela O trabalho do adversário Todo poderoso me revela Todo poderoso me revela Tem alguém que está aqui Falando Live Quer que eu te dê uma coisa Para você, querido? Tem gente que pode ser Formado O jeito que for Mas a Bíblia Ela não é um livro Comum É o único livro sagrado Você está falando De leitura bíblica? Quer que eu te dê uma coisa Para você? A letra mata O Espírito Vivifica Você pode ser Letrado Como for Mas se você Aleluia Olhar a Bíblia Viu? Sem Teu espiritual Tardia Ela vai ser Igual um livro comum E do jeito que você está aí Você está na carne Você tem que saber Viu? Que é uma revelação Palavra revelada Tá? Tem gente que olha A Bíblia E Deus dá revelação A luz da palavra Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Meu Deus Eu vi até uma luz aqui Gente, olha O homem natural Lê a Bíblia Como se fosse um livro Como um livro de estudo Que é espiritual Não Que é espiritual Não Tem gente que lê a Bíblia E Deus dá a revelação Da palavra E outra que eu vou te contar Deus usa o que Ele quer E do jeito que Ele quer E você não tem nada a ver com isso Se quer estudo bíblico Eu te aconselho aí Os que são mestres Doutores Deus levanta a pessoa Para ser mestres Doutores Apóstolos Profetas Viu? Você está precisando de um mestre Doutor Da palavra Tem muitos por aí Tá bom? Cada um Deus usa Do jeito que Ele quer Agora não cabe a você Ensinar o que é que eu devo falar aqui Eu falo o que Deus manda Não o que você quer ouvir Aleluias Mas é cada um Aqui não tem mestre não Aqui não tem Aqui não é aula de teologia não Mais escola dominical não E que Oxe Queridos A Bíblia diz que agora O anjo trouxe O anjo trouxe a bênção Trouxe a bênção E a resposta chegou naquela casa A resposta chegou dentro daquela casa Aleluias E nós vamos orar Para a glória de Deus Vai aparecer um sonho aí Vai aparecer um sonho Vai aparecer um sonho Viu? Meu Deus Isso é assim mesmo Tem daqui que vai contar testemunho Eita O vagalume ali tá Tá aparecendo Gente Eu vou orar Porque Tá chovendo muito aqui Gente A live tá travando demais E o vagalume ali tá O vagalume ali tá aparecendo Viu? Vamos orar Vamos orar Vamos orar em nome do Senhor Jesus Meu Deus Vamos orar Coloca teu nome Teu pedi oração E vamos orar Que aqui tá chovendo bastante A live tá travando muito Vou orar em nome do Senhor Jesus Pai No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Que eu venho dobrar os meus joelhos Pai E pedir meu Deus Por cada pessoa Que está aqui nessa live Deus Pedir que o Senhor apresse Apresse as bênçãos Deus Apresse as bênçãos Na vida dele Na vida dele Em nome do Senhor Jesus Cristo Libera meu Pai Libera as bênçãos Que estão retidas Em nome do Senhor Jesus Cristo Apressa-te Oh Deus Deixa eu colocar aqui O fundo de oração Mas Apressa-te Oh Deus Apressa-te Oh Deus Apressa-te Oh Deus Apressa-te Oh Deus Em me livrar Senhor Apressa-me Em socorrer-me Fiquem Envergonhados E confundidos Os que procuram Tirar minha vida Tornem Atrás E confundam-se Os que me desejam mal Sem Rar Foguem E alegrem-se em Ti Todos os que te buscam E aqueles que amam A Tua salvação Digam continuamente Que emagrandecido Seja Deus Eu porém estou aflito E necessitado Apressa-me Em me valer Oh Deus Tu és o meu amparo E o meu libertador Senhor Não te detenhas Pai Nesse momento glorioso De oração Eu quero apresentar A vida do Teu filho A vida da Tua filha Oh meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Libera Deus As bênçãos que estão retidas Liberta Aquilo que é do Teu filho Da Tua filha Meu Deus Visita a causa De cada pessoa Que está aqui Oh Deus Querido Deus Amado Faz justiça no cenário Faça justiça na causa Honras e glórias Pertence ao Senhor Pertence ao Senhor Oh Pai Eu peço Em nome do Senhor Jesus Cristo Honra essa casa Meu Deus Põe Tuas mãos Naquela causa Dessa pessoa Lutar tanto Mas tem alguém Mas tem alguém que não quer resolver Oh Pai Eu peço as bênçãos Do Salmo 70 Eu também peço as bênçãos Do Salmo 126 Quando o Senhor Trasfone ativos De volta a Sião Foi como se fosse um sonho Então a boca Se encheu de risos E a língua de cânticos De alegria Até das outras nações Se diziam Coisas grandiosas Fez o Senhor por nós Sim, coisas grandiosas Fez o Senhor por esse povo Por isso Estamos alegres Estaura no Senhor Assim como enche Os leitos do zibeiro no deserto Aqueles que semeiam com lágrimas Com cânticos de alegria Acolherão Aqueles que saem chorando Enquanto lançam A sua preciosa semente Voltarão Com cânticos de alegria Trazendo os seus feixes Aquele que habita No abrigo do Altíssimo E descansa à sombra Do Todo Poderoso Pode dizer ao Senhor Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza Meu Deus em que confio Tu és o meu refúgio E a minha fortaleza Meu Deus em que confio Porque Ele te livrará Do laço caçador E do veneno mortal Ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo de suas asas Vou se encontrar refúgio A fidelidade dEle Será o teu escudo protetor Você não temerá o pavor da noite Nem a flecha que voa de dia Nem a peça que se propaga nas trevas Nem a mortandade que assola o meu dia Mil poderão que é o teu lado Dez mil a tua direita Tu não serás atingido Somente com os teus olhos Olharás e contemplarás O castigo dos ímpios Se você fizer do Altíssimo o teu abrigo Do Senhor o teu refúgio Nenhum mal te sucederá Praga nenhuma chegará a tua tenda Que é seus anjos Ele dará ordem A teu respeito Para te guardar E para te livrar Em todos os teus caminhos Com as mãos Eles te segurarão Para que você não tropece Com o teu pé em alguma pedra Você pisará com o leão e a cobra Pisoteará O leão forte e a serpente Porque ele me ama Eu resgatarei Eu protegerei Pois conhece o meu nome Ele clamará a mim Eu lhe darei resposta E na diversidade estarei com ele Vou livrá-lo E cobrir-o de honra E da longa lhe darei E mostrarei a minha salvação, Pai Quebre os cadeados As ferramentas O feitiço, o trabalho Deus, quebra as amarras Libera as bênçãos retidas No mundo espiritual Você sabe das necessidades Do teu filho e tua filha Apresta, Deus Apresta o homem na decisão Meu Deus Abre a mão Daquele que está com a mão presa Deus, não quer de jeito nenhum Ceder Tira os impedimentos Os empecilhos Eu dobro os meus joelhos, Pai Para que o Senhor quebre A ferramenta do inimigo Eu dobro os meus joelhos, ó Deus Para que o Senhor Libere as bênçãos retidas No mundo espiritual Ó Deus, querido Deus amado Supra as necessidades Dessa casa Dessa pessoa Traga o que é dela, Deus Visita o território do adversário agora Quebra as algemas Que haja luz Eu peço a libertação Eu peço a liberação Eu peço, meu Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo A antecipação Das bênçãos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Consagre a Deus Esse copo com água Com a tua unção Com o teu poder Quem beber, beba saúde Milagre, vida E vida com abundância Meu Deus, olha Cada nome Cada pedido de oração Que está aqui Abençoa os inscritos Desse canal Das nossas redes sociais Dos nossos dois canais Abençoa os novos inscritos E essa pessoa Que está pensando Se vai se inscrever ou não Ó, amado Espírito Santo Convença Esconda do teu esconderijo Protege e guarda Para que o inimigo tenha olhos Mas não veja Mão mas não pegue Pés mas não alcance Conceda um sono reparador Livra de todo o terror noturno Pai Aos seus amados O Senhor Cuida enquanto dorme Conceda um sono Onde essa live chegar Que chega o depressa de Deus Que tudo aquilo que impedia Que saia da frente Saia do caminho Pai Para a glória De Deus Abençoe os desimistas Os ofertantes Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo E você diz amém Diga glória a Deus Diga graças A Deus Aleluias Minhas queridas ovelhas Tá, ó Bem seu coração Papai Do céu te abençoe Tá A chave do peixe A gente tá lá perto da fotinha do canal Amém Perto do Na bio do meu canal Se você é novo e novo por aqui Não sai daqui se inscrever não Nós temos uma programação diária Eu te convido a participar Da nossa rotina espiritual De oração Viva aqui no Youtube Pela manhã À tarde E também à noite Tá Ó Beijo no coração De todos Amo vocês Durma com Deus Fiquem todos na paz Senhor e Salvador Jesus Cristo Tem bênção aí Viu Que vai correr Vai correr Porque Tá havendo liberação do céu Quero profetizar Que o próximo testemunho Será o teu Beijo grande Fiquem na paz Durma com Deus